Vamos lá, o Cuiabá já tem 11 apresentações de novos reforços, a gente acredita ainda que tem um número bom para chegar aí, nós acreditamos ainda em torno de 8, né Reinaldo, nós falamos 7 a 8 contratações, então durante a semana, durante essas duas semanas aí, a gente vai trazer os nomes dessas 7 e 8 contratações que o Cuiabá ainda vai trazer para essa temporada. Agora, vocês dois já viram lá que tem uma lista lá dos clubes que mais investiu em contratação esse ano, o Cuiabá foi um dos que mais investiu, não foi? Em número de atletas, sim, foi o que mais contratou da Série A, André, mas além de contratar, eu acho que a principal contratação entre times do futebol brasileiro, eu acho que foi do Cuiabá também, que é o Walter, né, é uma contratação de grande peso, então para mim o Cuiabá, além de contratar, contrata muito bem, e o Walter é a principal contratação do futebol brasileiro, dentro das negociações, dentro dos times nacionais, tem gente que vai falar que chegou o Hulk, chegou o Nath, no Atlético Mineiro, entendeu? Mas dentro dos clubes brasileiros, o Cuiabá é o que melhor contrata até então. Tá aqui, tô aqui com a lista, né, Cuiabá e Ceará, 11 contratações cada um, Atlético Aniense com 10, Fortaleza Juventude com 9, Bahia 7, Chapecoense 6, Bragantino Esporte São Paulo, América Mineiro 5, Fluminense e Atlético Mineiro, opa, acho que com Fluminense e Atlético Mineiro 3, Palmeiras, Flamengo, Inter, Atlético e Grêmio, uma contratação cada um. O Cuiabá e o Cuiabá foram os que mais trouxeram jogadores esse ano, e acho que o Cuiabá vem forte, hein, dos times do Nordeste, acho que o Cuiabá é o que vai estar surpreendendo aí, e é um dos times que não vai brigar com a gente para a Sul-Americana, acho que ele briga ali na terceiro e quarto, hein, chitando alto. O Atlético Goianiense, você falou aí? Foram 10 contratações. Então foi o segundo melhor, né, o segundo que mais contratou, né? Isso, Cuiabá e Ceará em primeiro, e o segundo foi o Atlético Goianiense. O Ceará é o Atlético Goianiense, e hoje eu vejo que são times que vão lutar ali entre sétima e décima posição, e além disso, eles vão lutar por Sul-Americana. Pode ter certeza que um dos dois chega na semifinal, se brincar até a final. Um dos dois chega na final da Sul-A. Tiago, que mandou aqui, ó, acho que a final do Mato Grossoense vai ser Cuiabá e Nova Mutum. Sim, eu vi uma outra aqui que o Varley também cravou, que a final vai ser Rondonópolis e Cuiabá. É a união de Rondonópolis e Cuiabá. Rapaz, os dois times, tanto o União quanto o Nova Mutum, tem elencos qualificados e uma possibilidade muito boa para estar chegando na final, sim. É, Cearense, eu acho. Cearense. É, olha só, isso não é só com o Cuiabá, alguns anos atrás, os clubes do Nordeste também sofria com isso, e hoje eles estão olhando mais para o Nordeste, é verdade, o Nordeste também, hoje o futebol lá, a Copa do Nordeste, né, tudo mais. Mas, imagina o Cuiabá na Libertadores, aqui, ó, o João Fernando está falando. João, só para falar um negócio, André. Pode falar. Uma vez lá em linha a gente falava bem assim, imagina o Cuiabá na Série A, na Série D ainda, em 2010, 2011, a gente ficava, imagina o Cuiabá na Série A, imagina, agora imagina, olha como mudou nossos sonhos. É porque a gente está muito focado aqui com os times do eixo, né, que a gente fala. Mas, veja bem, o Everton falou aqui que lá no Nordeste o pessoal não olhava muito para o futebol lá, agora o futebol lá está crescendo, está cada dia mais, ficando melhor, né, dando mais visibilidade, né. Então, é isso aí, o Cuiabá também. E o Mato Grosso precisa aproveitar isso, né, precisa aproveitar esse gancho aí para crescer os outros times também, né. Dá uma olhada aí. Ô, Leone, olha só, muitas pessoas brincam com a Copa do Brasil, mas veja bem, time pequeno é mais fácil para chegar na final da Copa do Brasil, né, os times que estão chegando agora, do que pegar um campeonato brasileiro, assim, porque o mata-mata é totalmente diferente, a gente sempre fala isso, mata-mata é diferente do que um campeonato brasileiro que é corrido, vai terminar só no final do ano. Como era no passado, dois jogos e de volta, se o Cuiabá empata lá, o Cuiabá trompela aqui na arena, entendeu? Como aconteceu, por exemplo, Cuiabá e Portuguesa, 2011, a gente empatou aqui, se eu não estiver enganado, no Dutra, Leone, me corrija se eu estiver enganado. Um a um, gols de Ricardo Jesus e Fernando de pênalti. Isso, e lá a gente tomou um vareio na época, foi 3 ou 4 a 0 lá para Portuguesa. 4 a 0. É, entendeu? Então tinha essa diferença, que o time vinha jogar aqui com o time místico e lá colocava força máxima. Hoje não tem mais isso, é um jogo só, entendeu? Nessas primeiras fases. O pessoal dá a vida. Jair falou que gostou muito do Guilherme Pato, o Lucas Rafael está falando aqui que gostou da contratação. Ó, o Leonardo está mandando aqui para vocês dois aí, ó. Não é para mim não, só para vocês dois aí. Quero saber dos senhores doutores, um palpite hoje, agora, sempre escura da posição final do Cuiabá na tabela. Fale agora o Carlos para sempre. Pronto. Ah, Reinaldo, vou passar aí para ti. Sabe que sexto colocado, Leonardo? Sexto? Sexto. Já que não é para ficar em cima do muro. Eu vou ser um pouquinho mais realista. Aqui, ó. Crava aí. Printa aí, Léo. Oitavo. Aí, aí. Ô, Leonardo, eu vou ficar com o sétimo para ficar no meio dos dois. Pronto. Veja bem, olha só. Nós podemos até fazer um outro vídeo depois, eu estava até pensando nisso, para a gente pegar cada time e a gente verificar quais são as pontuações que o Cuiabá pode fazer em cima desse time. Quando estiver chegando próximo da tabela, próximo do brasileiro, a gente vai fazer isso aí. A gente vai pegar os times aqui e a gente vai ver o que dá para a gente fazer aqui. Vai pontuar contra o Atlético Goianiense? Não vai. Aqui na Arena? Lá fora? Vai pontuar contra o Flamengo? Vai pontuar contra o Santos? Vai pontuar contra o São Paulo? Isso aí é discutido. A gente vai discutir isso aí, sim. Deide está mandando aqui, ó. Eu acho que o Osman, depois de melhorar fisicamente, voltar a ser o Osman de 2019, do Bragantino, vai ser muito bom para nós. Isso mesmo, Deide. Ele está em preparo físico, tem uma equipe trabalhando de forma bem específica aí as condições físicas dele para trazer o melhor condicionamento aí dele, né? A melhor versão do Osman, né? Foi isso que eles falaram. Sim. Vamos para outra aqui. William Correia. Para mim, o William Correia é titular. Não gosto muito do Rafael Gava. E vocês? Querem falar? O Rafael Gava tem um histórico de lesão maior, né, Jair? Mas eu acho que é posição diferente ainda, tá? Assim, mais visivelmente, o William Correia briga com o Auremir atualmente. Pode notar que ele sempre entra no lugar do Auremir. O Gava ali é mais para o Camilo ali na frente, entendeu? Não é muito do William Correia ali, não. Mas eu quero ver o William Correia de titular também. Eu acho que o time mudou muito pouco na mão do Luiz Fernando. Ele não mudou, não deu oportunidades ainda. Eu acho que tem que colocar titular também. Pelo menos para testar. O Luiz Fernando, ele pegou o time do jeito que estava e só tocou. Para ele não se queimar com o jogador. Para ele não perder o elenco, entendeu? Até mesmo para não começar algum tipo de divisão ali dentro. Ele pegou o time que estava montado ali já, pronto para jogar. Só foi tocando. Só foi tocando. Pode perceber que ele não colocou ninguém novo. Ninguém. Ninguém. Nenhum jogador que chegou, ele colocou para jogar como titular e bancou alguém. Isso aí é fato. Em relação ao Gava, hoje eu estava conversando com um colega meu também. Ele é colorado. Ele elogiou muito o Gava. E falou que o Gava não joga de primeiro volante. Vai ser o cara que vai sair para o jogo. Vai sair para armar. Que tem uma transição boa. E ele vê o Gava com bons olhos. Ele falou até da seguinte forma. Guardadas as devidas proporções, ele é um cara como o Edenilson é no Inter. Ele faz a mesma função. Essa transição de pegar a bola ali no zagueiro e sair para o jogo. Então, realmente, é um pouco diferente do que o William Correa faz. Quero pegar isso aqui para vocês. Vocês dois aqui. Eu queria saber de vocês a possível escalação e o modo de jogar do professor Valentim. Boa noite, Samuel Conrado. Vamos lá. Quem é que vai começar aqui falando dessa possível escalação? Eu começo. Vou ser mais novo que o Leone. Samuel, eu acho que não muda muito não, Samuel. Eu acho que o futebol brasileiro adotou o 4-3-3. É mais ou menos como o esquema tático de toda a equipe, entendeu? É um 4-5-1 sem a bola. Para marcar é 4-5-1. Para atacar é 4-3-3. Eu acho que não muda muito não. Então, vai mudar a característica do jogador, um ou outro que entrar, entendeu? Mas de esquema tático, eu acho que não muda muito não. Vai ter um centroavante fixo, vai ter dois pontos do lado que volta para marcar com o lateral, que acompanha o lateral adversário para ajudar no meio do campo, entendeu? Vai ter um centroavante mais fixo na frente e vai ter um segundo volante que sabe sair para o jogo. Que sabe jogar também, entendeu? Junto desses dois volantes, vai ter um meia também. Eu acho que não muda muito não. Sim. Eu vou trazer aqui a escalação que o Sofá Score postou para nós hoje de um provável time. Seria Walter no gol, Lucas Ramon na lateral direita, Paulão, Anderson Conceição, Wendel, Camilo, Rafael Gava, Elvis, Clayson, o Pato e na frente Elton. Desse time que o Sofá Score trouxe, que são jogadores com melhor pontuação que nós temos no elenco hoje, que tiveram os melhores números em relação ao ano passado, a média em si, né? Eu acredito que somente o Camilo não seria titular. Eu colocaria ali ou o William Corrêa ou o Auremir por conta da marcação. Por mais que o Rafael Gava saiba marcar muito bem, mas a gente perde um jogador para essa transição. E, na minha opinião, a vaga é entre Camilo e Rafael Gava. A outra, o primeiro volante, seria essa mesmo, William Corrêa e Auremir. Os dois vão estar brigando ali.